E essa semana eu decidi aqui trazer alguns conselhos práticos pra você fazer a sua vida, a sua semana, ser uma semana melhor, ser uma semana mais feliz. A gente já falou sobre se livrar da ansiedade, já falamos aqui sobre outros conselhos, falamos sobre você ter uma vida mais saudável e hoje eu queria falar com você que se você quer ter uma semana muito abençoada, você precisa restaurar, você precisa relembrar quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos. Mas preste atenção, não apenas tenha sonhos, quero desafiar você essa semana a ter sonhos nobres. E como é que a gente faz pra nivelar ou faz pra saber a diferença de um sonho comum e de um sonho nobre? É muito simples, sonhos nobres são sonhos que desejam trazer a realidade do reino de Deus pra terra. Sonhos nobres são sonhos que desejam não apenas o seu próprio benefício, não apenas o proveito de si mesmo, mas são sonhos que também desejam ver o benefício de outras pessoas, são os sonhos do reino de Deus. E o exemplo muito claro pra isso nas Sagradas Escrituras são de duas pessoas. O primeiro é o exemplo de José, você se lembra? A história dele está narrada pra nós lá no livro do Gênesis. O texto bíblico diz que com 17 anos, José teve um sonho e no sonho dele, ele via os feixes de trigo prostrando-se diante dele. E posteriormente ele viu o sol, a lua e as estrelas todos se prostrando diante dele. E José entendeu com isso que Deus o faria governar sobre seus irmãos, sobre o seu pai e sobre a sua mãe. Bom, a história você já conhece. O texto bíblico diz que por causa disso, os irmãos de José se revoltaram com ele. E a revolta dos irmãos de José o levaram a ele ser vendido como escravo para os egípcios. Chegando no Egito, o texto bíblico diz que José foi passar a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E o texto diz que a mão de Deus estava sobre ele. E por causa disso, José prosperava muitíssimo. Ele prosperava ricamente. O texto das Sagradas Escrituras vai dizer para mim e para você que sendo ele um jovem bonito e próspero no seu trabalho, o texto bíblico diz que a mulher de Potifar então passou a cobistá-lo e a se oferecer para ele para que eles pudessem deitar-se. Mas o texto diz que José, ao negar-se deitar com a filha, com a mulher de Potifar, o texto diz que por causa disso ele foi denunciado por ela e ele veio então a ser preso. José, permaneceu ali na prisão por um longo tempo. E ali na prisão, o texto diz que José interpretou o sonho de dois homens, um copeiro e um padeiro. E o texto diz que ao interpretar o sonho do copeiro que foi restaurado à corte de faraó, o copeiro se esqueceu de José e passado-se então mais algum tempo, quem teve um sonho foi o faraó. E ao interpretar o sonho do faraó, José então foi colocado como governador do Egito. Mas gente, preste atenção, um princípio muito importante que o próprio José nos diz lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 50. José vai dizer para mim e para você que a razão de Deus o ter levado para o Egito e a razão de Deus o ter feito assentar-se no trono do faraó, no trono do Egito, é para que vidas pudessem ser salvas. José entendia que o seu sonho, o sonho de se tornar governador do Egito, não era um sonho para o seu próprio benefício, mas era um sonho para salvar vidas, era um sonho para salvar pessoas, era um sonho para fazer com que vidas fossem transformadas. Então esse é um grande exemplo. Você quer ter sonho, você quer ter projetos, quer fazer a sua semana ser melhor, ser uma semana mais viva? Livre-se da ansiedade. Quer fazer a sua semana ser melhor? Quer fazer a sua quinta-feira ser melhor? Olha, livre-se, livre-se da ansiedade, busque ter uma vida saudável, livre-se do pecado, restaure sonhos do seu coração, restaure projetos nobres, projetos que vão levar outras pessoas a serem beneficiadas com o seu projeto, com o seu sonho. Mas eu quero não apenas trazer a você o exemplo de José, quero trazer para você o exemplo de uma outra pessoa, um homem chamado Moisés. E o texto bíblico diz a respeito de Moisés que ele nasceu em um momento muito crítico da história. Está narrado para nós lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 1, capítulo número 2. Quando Moisés nasceu havia uma lei decretada que os meninos dos israelitas deveriam ser mortos. Mas o texto bíblico diz que de uma forma sobrenatural, o menino Moisés foi poupado e ele então cresceu junto da corte do faraó. Coisa interessante, gente. O texto diz que Moisés cresceu, sendo educado pelos princípios dos egípcios, sendo educado ali pela corte de faraó. Mas um dia, já com a idade de 40 anos, José passeando entre os seus conterrâneos, seus contemporâneos, os hebreus, ele percebeu então um egípcio se levantando contra um hebreu. E o texto diz que por causa disso, Moisés se levantou contra ele e o matou. No dia seguinte, a Bíblia diz que Moisés estava passeando pelo mesmo lugar e aí ele viu dois hebreus se pegando, dois hebreus lutando um contra o outro e ele foi tentar separar. E o texto bíblico diz que por causa disso, os hebreus então se voltaram contra ele perguntando para ele, você pensa que você é quem? Você pensa que você foi colocado como governador sobre nós? E aí o texto bíblico vai dizer para mim e para você que por causa disso, Moisés então foge. E ele foge com o sonho, o sonho de ser libertador do povo de Israel. E aí com 80 anos de idade, Deus então vai levantar esse homem Moisés para que ele possa então cumprir o sonho do coração de Deus. Dois homens, duas histórias completamente diferentes, mas sonhos que tinham o mesmo objetivo. Qual? Sonhos que visavam trazer a realidade dos projetos de Deus, trazer a realidade da vontade de Deus para a terra. O texto diz que Moisés foi usado poderosamente. E aí lá em Êxodo, no capítulo de número 20, o texto diz que Moisés então, ele teve um sonho, ele teve uma visão, ele teve um projeto que Deus concedeu a ele, de trazer o reino de Deus para a terra na forma de um tabernáculo. O tabernáculo onde a presença de Deus estava ali de fato, visível, perceptível, estava ali representado através da Arca da Aliança, para que as pessoas então pudessem entender, os israelitas pudessem entender que Deus estava presente no meio deles. Sabe, eu desafio você essa semana a ter sonhos, a ter projetos perceptíveis, a ter projetos nobres, projetos que tragam a realidade do reino de Deus para a terra. Sonhos que tragam a realidade da vontade de Deus aos corações, em o nome de Jesus. Não tenha projetos apenas, não tenha sonhos apenas, que visam o seu próprio benefício, visam o seu próprio proveito. É claro que você pode sim pensar no seu bem-estar, é claro que você pode sim querer ter uma semana mais agradável, mas presta atenção, Jesus Cristo, ele diz que mais bem-aventurada coisa é dado que receber. E a gente sabe que essa palavra bem-aventurada significa a palavra feliz. Você vai ser muito mais feliz quando você viver, não apenas para você mesmo, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a dica desse dia para você. Então, nós já falamos aqui, livre-se da ansiedade, seja geração saúde, e eu estou falando para você, tenha sonhos nobres, sonhos que tragam a realidade do reino de Deus para a terra, sonhos que vão ajudar outras pessoas, sonhos que vão promover a vontade de Deus, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.